Eu acabei de dar a Ana a foto da noite que eu passei com seu irmão. Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Eu não acredito. Te incomoda me ver com a Vanessa? Já sei que estiveram no seu quarto na capital juntos. Não se atreva a negar. Mas eu não nego, porque eu, diferente de você, falo a verdade sobre o que eu faço. Nesta quinta, 5h15 da tarde. Se não gosta que eu veja a Vanessa, eu lamento. Mas eu vou ver quantas vezes eu quiser enquanto continuar cumprindo seu contrato. A quem não podia amar. Tchau.